É, senta aqui, por favor. Prateia maravilhosa! Senta ali, por favor. Dá muita confiança pra essa prateia, não, que eles são bem abusados. Que a senhorinha é bem abusada, sim. Gostosa. É, por favor, vem que trem. Ô, Érico, gratidão por ter vindo aqui. Olha, água, olha! Oh, da licença! Deixa eu ver ele pra agora. É água, meu. É água, pô. Beleza. Quanto é que tá puxando essa água aqui de avião? Não, a gente não paga, não. Tu já não recebeu porra nenhuma pra estar aqui, pô. Meu sangue é esse programa rico aí. De repente, vai precisar de dinheiro. Alguém me empresta dois reais aí? Não, né? Então pode ser. Estou sendo a réveira no ônibus da caravana. É... O que é pior, Ô, Érico, ser arrastado no trio elétrico da Ivete ou ser assaltado no arrastão da praia? Rapaz, é pior no trio elétrico da Ivete. Porque eu já fui carnaval, fui no arrastão e levei três dedadas no negócio. Mentira! Violenta. Porra, se eu soubesse, eu tinha ido pra lá direto. Confesso que eu cheguei em casa assim, rapaz, ó. Três daquela. E o dedo lá é dobrado. É dose dupla. É mesmo dedo? Mas por que é dobrado? É porque o dedo do baiano é grosso. É porque os dois. O dedo dele é grosso. São dois dedos dessa grossura que parece isso aqui, ó. Ô, cheguei a guarda. Olha aqui. Eita! Para economizar naquele perfume caro, você já usou o mesmo macete do feijão que colocando um pouco de água sempre rende mais? Rapaz, nunca usei não. Mas sabe o que você falou isso agora? Eu me lembrei de uma coisa. Quando a gente era criança em Salvador, não tinha hidratante, né? A gente pegava um pouquinho de perfume desodorante, botava na mão um pouquinho de óleo de soja, botava na comida, passava assim, um pouquinho de água passou nas pernas, rendia. Saia lustrando, lustrando, parecendo um capacete de coisa. Capacete? Eu gostaria que você desse nome a esse capacete. Eu já entendi. É... Como que você tem certeza que quem está com você é o amor da sua vida se Deus mandou amar o próximo? Rapaz, eu não tenho certeza nenhuma porque eu tô solteira. Mentira! Érico, você tem um riso gostoso e ainda fala bonito com vontade de lamber teu dente. É, Érico! O que que é? É só um minutinho. Porra, sabe o que que é? A porra é pra chamar jogo? É, chama jogo. Então vamos chamar jogo. Cadê meu pote, Neide? 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 Ok, por favor. Obrigado. Charles, explica o jogo pra geral. Nesse jogo, os participantes terão 30 segundos pra tentar casar o maior número de tampa com o pote certo. Ganha quem casar mais. Então a vizinha é campeã na nossa modalidade, viu? Porque ela tá no terceiro casamento. Casou mais. Ah, que engraçado! O Sérgio, traz um especialista em tampa, por favor, pra brincar com o Érico, que ele quer jogar. One people? Aham, one people. Ah, tá. Um quadro concebido na cidade de Cito-Senta, Tuquica. Pelas médicas, eu bati uma e ela vai... O Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro. O Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro. O Sabonete Menage. Ok, obrigado. Vamos lá, tu já mandou um nude fake news? Aquele que na foto parecia uma grande reportagem, mas ao vivo era só uma notícia ruim? Nudes, você tem que dizer assim, ó, quer ver? Vou mandar, vou mandar, vou mandar. Você desliga o telefone e diz, ah, descarregou. Vem aqui ver. Que bom! Ah, eu nunca fiz, eu sempre mandei. A jogada é essa. Você vai, mostra aqui o joelho, mostra não sei o quê, aí você pá, quando chega aqui você desliga o telefone. Na coxa caiu a bateria. É, aí dez minutos depois você liga, a pessoa tá ávida assim, ó. Aí você diz, ah, quem descarregou? E chegou um pessoal que vem aqui ver. Pronto. Ah, é vá. Entendi. Você acha que sexo é igual baralho? Se não tiver um bom parceiro, tem que ter uma boa mão? Mas é, eu acho que sim, sexo tem que ser uma coisa boa pra todo mundo. Até com você, com você mesmo, né? Agora lá em casa a laje, a gente sacode a laje. Lá no meu barraco quando o bicho pega, eu não quero nem saber. Pode chamar a construtora pra botar a laje de volta no outro dia. Eita, grita mesmo, né? Vazamento. Ah, tu gosta de fazer aquela voz de morte? Ai, eu já não fiz agora, hein? Agora eu te pego, porra. Rapaz, até que não, eu sou do sussurrar. É? Viajando aqui nas comparações. Se teu membro fosse uma roupa, você estaria mais para casual, social ou esporte fino? Estaria mais para black tie. E aí, já pegando carona, por favor. Já pegando carona nessa tua resposta, o Brasil me mandou me perguntar a medida exata de que falamos do pintinho aí. Eu vou botando aqui, quando chegar o momento... Não adianta você mentir pra mim, porque eu tenho referência visual. Eu vou falando as medidas que a gente tá, você fala... Ah, tá chegando. Estamos em 15, tá bom? Tô aumentando. Quando chegar o momento, estamos em 19. Voltei, 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 voltei. Estamos em 21. Voltei, voltei. Vamos voltar, o que que houve, tá? Não, tá em 21. Que é isso, mas... Vai pra quando? Você que me fala, você que me fala qual é? Mas qual é? Esmurecido ou na atividade? A gente tá falando de atividade. Porra, mole, tá em 15. Vai parar aí, tá em planta aí. Ok, passamos em 23. Parabéns, Érico. O Érico é aquele que a gente chama o... Olha, aplausos longos. O que? Abrausos longos como é o menino. Na verdade... Na verdade, aquele que a gente faz amor que escorre uma lágrima. E assim, encerramos o Sabonete Minaal.